Tá todo mundo animado, mais alto quero escutar Põe o seu berro pra fora e vamos juntos berrar Agora é a hora do berro, quem aí sabe berrar? Então berra, 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 pra alegria se espalhar Quem berrou, berrou, quem não berrou, sentou Tá todo mundo de pé, legal, todo mundo berrou Tá todo mundo de pé, legal, todo mundo berrou Todo mundo animado, mais alto quero escutar Põe o seu berro pra fora e vamos juntos berrar Agora é a hora do berro, quem aí sabe berrar? Então berra, 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 pra alegria se espalhar Quem berrou, berrou, quem não berrou, sentou Tá todo mundo de pé, legal, todo mundo berrou Quem berrou, berrou, quem não berrou, sentou Tá todo mundo de pé, legal, todo mundo berrou Oi, eu sou a Chocoline Clique no botão aqui embaixo do vídeo pra se inscrever no nosso canal E não se esqueça de dar o joinha Você também pode se divertir nas nossas redes sociais Vem brincar com a gente!